A língua maior, qual é a língua maior? Ô Kurumi, eu quero! Não dá, não dá! Não dá, não dá! Qual é a língua maior? Não dá, não dá! Ô Kurumi! Só ela, quando Deus foi distribuir a língua, só ela! Não dá! Não dá! Só ela! Não! É sério! Eduardo! Não dá, não dá!